Bom, senhores, senhores da Royal Infield, ah não, eu tô na Harley Davidson, não é Royal Infield. Eu tô na Royal Infield ou eu tô na Harley Davidson? Tô na Harley Davidson, New Bahia Harley Davidson. New Bahia Harley Davidson, eu pensei, olha, e eu tava querendo comprar uma Interceptor, hein Raimundo? Exatamente. Que coisa, os caras perdendo o cliente, não foi? O coleguinha, ele disse que eu tinha a opção de não comprar. Eu não comprei. Comprei o qual? Qual foi a moto que eu comprei? Sportster Iron 1200. Pois é. Bem-vindo à família. Uma Harley Davidson, esse é o kit Rog, né? Esse é o kit de boas-vindas. Você vai receber o livro contando a história do Rog, como é que ele funciona. E os brindezinhos, o petzinho pra você colocar na jaqueta. Essa moeda aqui que é... Oh, legal, cara. Comemoração. Comemoração. Vários mimos, né? Que legal, cara. Do S-Class. Que legal. Me diga uma coisa, por que a marca da Harley não tem escrito Harley Davidson? Você sabe me dizer por quê? Nesse caso aqui é porque esse emblema é do Rog, que é o clube de proprietários de Harley Mundial. Então aquela moeda ali não tem Harley por isso? Isso, isso. Esse body shield aqui é mais alusão à marca. Isso aqui, esse body shield vazado, ele também é patenteado. Todos esses itens que tem o number one, o school, tudo é patenteado na Harley. Então todo mundo que compra a moto aqui recebe... Recebe esse kit e também é escrito no Rog. Você vai receber durante um ano a revista do Rog na sua casa, um cartãozinho do Rog com seu nome, que te dá a direita de desconto em todas as concessões da Harley do mundo. O que é o Rog? Pra quem não sabe o que é o Rog? O Rog, ele é diferente de um motocube. É tipo uma confraria de proprietários de Harley. É um meio que a gente tem de unir as pessoas que tem a moto. É Harley Owners Group, não é isso? Exatamente. É grupo de proprietários de Harley Davidson. Exatamente. Aqui, todas as concessões, todos os estados que tem dealer, tem o seu Rog e tem a sua diretoria. Nós temos o Rog, Salvador, que tem o seu presidente, tem as pessoas que são... Que foi eleito agora, né? Isso, trocamos de presidente agora, anualmente é modificado. E os membros do Rog são os próprios motociclistas. É um trabalho voluntário. É um trabalho voluntário. Então, o Rog tá aí pra juntar a galera. Dentro do Rog você vai ter os eventos adicionais, bate-volta, bate-fica, ações sociais também, que é muito importante. Cursos de pilotagem, que ele é dividido. Tem aqui em Salvador, massa. O curso Rider, por exemplo, a parte teórica é executada aqui na concessionária. Novamente é feita numa sexta-feira à noite, pra ficar tranquilo pra galera vir. E a parte prática é feita lá no estacionamento do Edson Wild. E o curso é dividido em patentes. Você faz a parte 1, faz a parte 2. Você finaliza o curso, você ganha o diploma e você ganha o pet pra colocar. Então, só fica com a moto na garagem quem quer mesmo. Porque tem muita atividade, sempre tem coisa pra fazer. Que legal, viu? E quinta-feira... Que lindo legal, né? Quinta-feira já tem evento do Rog. Quinta-feira já tem que estar lá, né? Quinta-feira vamos ter o evento luzes de Natal. Vamos sair daqui da loja às 17 horas. Vamos dar uma volta na cidade. Quem tiver, quem puder, com a roupa temática de Natal, você tá convidado. Você tá convidado. Eu vou gravar, eu vou e vou gravar. Vamos dar uma volta que vai ser um passeio bem bonito. Então, o Rog é feito pra interar a galera. Então você vai ter acesso a todas as pessoas que têm moto, independente da cilindrada, da potência. É todo mundo junto, pela paixão, a moto. Agora, só pra gente... Como é o procedimento aqui agora? Bom, eu fiz a compra. Eu assinei aqui, é digital, né? Porque foi pelo banco que eu fiz. Qual o procedimento agora? Agora que eu vou... Esse aqui é o Vinícius. Esse aqui é o culpado se tudo funcionar desse jeito que os caras vendem... Vocês vendem quantas motos por mês aí? Dá um chute. Só não precisa falar o valor exato, não. 25, 22 motos por mês. E antigamente? Vocês não. A anterior a vendia quanto? Bom, eu prefiro não falar da concessionária anterior a nossa. Mas no começo do nosso projeto, a gente girava em torno de 5, 8, 5, 8. Então a anterior a provavelmente... É o que eu tô falando, tá? Eu não tenho um ética real só isso. Provavelmente umas duas, né? Uma. Quem sabe? Vinícius chegou aqui botando fogo em tudo. Que eu sei que Zoling já falou comigo. Zoling já falou que você chegou botando fogo. E aí, uma coisa que eu falei no outro vídeo que eu fiz com Raimundo, antes de comprar a moto, é que, e a gente tava batendo um papo aqui também, é que vocês têm uma filosofia que mudou muito a forma de pensar da Harley aqui em Salvador e a forma dos outros enxergarem a Harley. Então se o cara chegar de chinelo, e eu sei que você tem vários cases desses. Se o cara chegar de chinelo, bermudão, com o carro todo lascado de bicicleta, você vende Harley, não vende? Perfeito. A gente acompanha isso historicamente, que a Harley Davidson sempre foi tratada no Brasil como um produto de elite. Certo? Eu acho que todo mundo, quando escuta a palavra Harley Davidson, acha que é um bem de 100, 200 mil reais. Eu sei porque eu vivia isso. Quando eu vi uma pessoa com a Harley Davidson, eu achava que era rico. Então, assim, a nossa grande missão aqui, na New by Harley Davidson, tanto minha quanto da minha equipe aqui, é de fato popularizar a marca. Hoje nós temos motos aí que você, com a entrada de 10 mil reais e 48 vezes de 899, você consegue alcançar uma grande parte da sociedade. E não ficar trabalhando somente com classe média alta, né? Ficar trabalhando com motos de valor mais expressivo. Nós vamos continuar atendendo também, mas a nossa grande missão aqui, de fato, é popularizar a Harley Davidson. Tanto é que hoje nós temos muita troca de motos pequenas. Mês passado compramos uma Bróis PCX. Três PCX. Três PCX compramos mês passado. Então, isso faz parte do nosso projeto a longo prazo. Trazer o público jovem pra marca, a renovação dos clientes e tentar, de alguma forma, com o ROG, essa diretoria do ano de 2020, vai ser muito importante pra gente. Entre fazer um elo entre esses novos clientes e os clientes que estão na marca há 20 anos. Isso é muito importante pra gente. A gente acha que isso resulta nos números da Nubai e a Harley Davidson, pra gente conseguir se estabelecer numa concessionária top 3 de ranking nacional. E vocês estão no top 3, já? Sim. Esse mês, no último trimestre, nós ficamos em terceiro lugar na performance de venda nacional. Eu fiz um bate-papo com o Zollinger, mas não gravei. E ele falou muito bem de você. Inclusive, como foi que ele te arrancou lá do Espírito Santo, né? Ele te sequestrou de lá. Fala a verdade, ele te sequestrou. Ele botou você dentro do carro, chamou os carros pra botar você dentro do carro, te sequestrou e te trouxe pra cá. Porque o intuito dele era exatamente alavancar as vendas e você conseguiu mesmo. Com essa equipe aqui, esses caras aqui, essa equipe aqui. E assim, como eu falei pra vocês, eu contei a história, tem um vídeo que eu não sei se eu já lancei, se vai ser depois ou antes, que vocês vão ver no card. E eu contando a história porque que eu comprei essa... Claro, eu já tava, a gente já tava numa negociação já de muito tempo, mas a gente tava reenamorando. E eu tava decidido a comprar um Interceptor da Royal Enfield. Por isso que eu comecei o vídeo falando dessa brincadeira. Mas esse cara aqui, Raimundo, ele fez... Ele que me fez comprar a moto. Ele que encheu os meus olhos. Imagina um cara louco como eu. Aí o cara me manda um vídeo da moto saindo tudo plástico. Aqueles doidos que gostam de barulho de plástico, sabe? Papel bolha. Papel bolha. Papel bolha. Então assim, esses caras são treinados pra isso, bicho. Esses caras são treinados. Como é que fala? Neurolinguística, né? NPL. Enfim. Esses caras aqui são treinados. Eles hipnotizam você. Então, quando você mandar, mande com consciência que eles vão vender pra você. E aí, qual o processo? Bom, a gente fechou o negócio, eu vim aqui, já tava tudo aprovado. Eu assinei algumas coisas. Vou fazer a transferência da entrada, fiz financiamento. Qual o procedimento agora? Agora a moto vai subir, como é que é? Explica aí. Exato. Agora a moto vai fazer o processo de revisão de entrega e ativação do sistema de alarme dela. A moto tá bonitinha pra ser exposta no showroom, mas ainda não tá pronta pra ser entregue pro cliente. Então, ela vai pra oficina. Os técnicos vão verificar todos os apertos dela, os ajustes. Vão passar a moto no aparelho diagnóstico, ver como é que estão os parâmetros dela. Vamos ativar o sistema de alarme dela. Porque a moto, ela tem um sistema de alarme de fábrica. Que bloqueia a moto. É um bloqueador. Que só faz com que a moto só funcione com você estando com um sensor de presença próximo, num raio de um metro e meio. Então, é nesse processo que a gente vai fazer essa ativação dela. É, de fato, uma revisão de entrega. Em contrapartida, de outro lado, é feita a parte burocrática do processo. A gente vai emitir a nota fiscal, entrar com a documentação bancária, fazer a alienação da moto. Caso o cliente opte pra emplacar a moto com a gente, a gente tem um despachante que agiliza esse processo. A gente faz uma votação no emplacamento, passa pro cliente, o cliente autorizando. É feito o emplacamento da moto, a moto já sai daqui emplacada, bonitinha. O cara só se preocupa em chegar ali, colocar na entrega, bater a foto, tocar o cinema e sair pilotando. A gente faz de tudo pra facilitar o processo de compra. Pra ser o mais claro e prático e claro possível. Pra você só se preocupar em fato rodar. E o legal é que vocês têm uma oficina que usa torquímetro, pessoal. Eles usam torquímetro. Exatamente. Então, quando ele fala dos apertos, é aperto de verdade, com torquímetro, da forma certa, com os produtos da Harley Dateson, quanto tempo de garantia que tem essa moto? A motocicleta tem dois anos de garantia, podemos ser renovada. Existe também um pacote de extensão de garantia. Dentro desses dois anos de garantia, está incluindo um pacote também que muitas pessoas não conhecem. Toda moto Harley que você compra, ela vem com um pacote chamado Rider Assistens. Que é uma assistência pro motociclista. Por exemplo, você acordou de manhã, a moto não pegou, por algum motivo que você não sabe o que é. Normalmente, você ou liga pro seu mecânico amigo, ou você vai ligar com a sua assentadora. No caso da Harley, quando você compra a moto, você recebe um cartãozinho com dois números de 0800. Você vai entrar em contato. A Harley vai disponibilizar gratuitamente pro cliente uma plataforma. Vai pegar a moto onde você estiver no território nacional. Vai levar pra concessionária mais próxima. Pra verificar o que está acontecendo. Se for algum defeito de origem de garantia da moto, a moto é efetuado o reparo da moto. E quando a moto estiver pronta, é providenciada a ida do proprietário, a concessionária, pra buscar a moto. Então, é uma moto que é feita pra você não se preocupar com a moto. Isso, inclusive, se você estiver na estrada. Você está viajando, a moto tem algum problema. Você não precisa ligar pro seguro. Liga pro Raiden Assist, você vai lá, pega a moto, dá um suporte pra você também. Leva a moto pra concessionária que você fica disponível. Normalmente, é mais rápido que o seguro. Muito mais rápido. Esse Raiden Assist é um pacote extra, né? Que vocês cobram. Não, Raiden Assist você já tem. Então, eu estou perguntando de sacanagem mesmo. Vamos lá. Então, eu comprei a moto. Eu não vou precisar pagar mais nada por isso aí que vocês acabaram de falar? Não. Nada? Tipo, acordei, a bateria foi pro saco, dentro da garantia. Eu ligo pro Express 0800, vai vir um... Eu estou repetindo, porque as pessoas podem não ter entendido que isso está dentro do que eu comprei com a moto. Exatamente. Tá. Vamos lá. Então, eu acordei, a bateria foi pro saco. Ou aconteceu alguma coisa, a moto não liga. Aí, eu tenho o meu cartão que eu ganhei junto com a moto. Eu ligo pra esse 0800, vem um guincho, leva a minha moto para a assistência, pra concessionária. E eu não gasto nada? Nada, nem um real. Pode estar a mil quilômetros da concessionária. E se eu estiver na rua e a moto parou? Qualquer lugar. Vai em Santana, qualquer lugar. Sério? Sério. Será que a Royal faz isso? Não acho que não. Não acho que não faz, não. Não faz. Os caras são tão educados que eles riram baixo. Eles estão rindo baixo pra não ficar feio. Mas a Royal não faz isso. Que coisa, hein? Valeu a pena pagar um valor a mais? E aí, ó. Eu comprei com consciência. A moto é muito mais cara do que a Interceptor. É. Ela tá por 47... 47,400. 47,400. A Interceptor tá... E eu tô falando aqui mesmo. É meio constrangedor aqui na frente dos caras. Mas a galera tem que falar mesmo. Porque pra você que tá aí me assistindo, coloca em prática o seu direito. Sabe qual é o seu direito? De compra. De decisão. Eu compro. Eu quero. Eu tenho condição. Eu vou exigir. Eu vou escolher. Eu quero ser bem atendido. Eu quero desconto. Ai, não pense que eu chorei meu desconto, não. Que o doutor Vinícius me deu desconto, viu? Quando ele me vê passando pela porta, ele já fala, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. O que esse cara quer? E aí Raimundo se lasca porque tem que ficar porra... E aí, boss? E aí, boss? E aí, boss? Me dá desconto que o cara... O chato tá pedindo desconto. E me deram desconto. Eu não vou falar aqui quanto, mas foi muito. Foi muito. Foi mais de... Foi muito. Pelo menos uns três números. Quatro. Quatro números, não é isso? Quatro. Quatro números. Quatro dígitos. Vocês me deram quatro dígitos de desconto. É pela parceria. Mas é... Não, ainda não. Ainda não. Quero mais. Vocês estão lascados. Agora eu sou do ROG, pô. Agora eu sou um jaquetinha de verdade. Se eu já me considerava jaquetinha sem ter o símbolo do ROG, a caixinha e tudo mais, eles se lascaram. Agora eu sou jaquetinha mesmo. Galera, obrigado, viu? Obrigado. Obrigado a todos vocês. Como sempre, me senti acolhido. Agora, só me conte a história. Não precisava falar quem, claro. Mas chegou um cara de chinelo aqui. Me conta essa história aí. Chegou, assim, mais de uma vez. Acho que... Chegou uma vez um... O senhor chamava Moisés. Ele chegou aqui, já até... Já deixou a gente dessa porra melhor. Chegou aqui de chinelinho, bermuda, né? Exato. E foi bem atendido. A gente preza muito por isso, né? Porque, hoje em dia, a gente não sabe a realidade do próximo. Isso. Às vezes o cara vem aqui, é um sonho da vida dele. Assim como já foi o meu, com certeza foi o seu. Sim. Ele pode estar realizando agora. Exato. Então, a gente não tem o direito de tirar esse sonho do cara. Então, quando ele vem aqui, isso é um negócio muito da nossa empresa. Assim, a gente preza muitos anos. Para que todo mundo seja bem atendido. E no caso do Moisés, uma coisa que marcou até os outros clientes que estavam aqui no show, que ele entrou de chinelinho e o diretor da loja estava aqui um dia. Ele foi lá e cumprimentou esse cliente. Os outros clientes que viram ficaram impressionados com isso. O diretor da loja e cumprimentar um cliente que entrou de chinelo na loja. Então, acho que é bem a essência do que é isso. É, mas Marcelo é assim mesmo. Marcelo, não é isso? É, ele é assim mesmo. Mas e aí? O cara comprou que moto? Fala aí. Comprou um mais limpo. Comprou um mais limpo. É, foi bem legal dele. E não só esses, assim. A gente tem muitas pessoas... Qual o valor dessa moto? Só para a galera ter noção. R$70.000. Pronto. É isso. A gente tem muito isso aqui em Salvador. Muitas vezes as pessoas passam aqui na frente da loja e de fato acham que isso aqui é um lugar de milionário. Não é. Uma pessoa que trabalha hoje, tem a sua renda, tudo bem que não é um negócio barato, convenhamos. Mas a gente sentando aqui, ajustando, vendo quanto que dá para o cara pagar por mês. E você faz isso mesmo, viu, ministro? É, o que a gente... Nós temos aqui um quadro, aqui, se você quiser mostrar... Bora, tá aqui. A gente tem... Bora aqui. A gente tem... Vou fechar só a porta aqui por causa do som. É legal a gente mostrar isso aqui. Isso aqui são as pessoas que estão em negociação com a gente. A gente tem isso desde abril. O seu nome está... A gente guarda isso de todos os meses. Por que a gente guarda isso? Porque sempre quando entra alguma promoção em alguma moto... Ah, entendi. A gente tem todo o histórico. Entendi, tem o histórico da galera. O dia de novembro. O dia de novembro aqui nós fechamos com 22 motos em novembro. Esses assim que estão riscados, geralmente, é porque nós fechamos. Comprou, né? É. O que está aqui é o que a gente conseguiu pagar na usada. Por exemplo, esse cara que deu uma... Que queria dar uma Vértices GT. Ele não comprou ainda. Eu já falei com ele nesse mês de dezembro. Que legal, cara. Então ele faz esse controle para nunca deixar o cara sem atendimento. Entendeu? Que legal. Aqui são as negociações. Então isso faz parte do nosso trabalho. Entendeu? Não deixar ninguém em branco. Porque é ruim você estar aqui negociando também, que é seu sonho. E às vezes não ter o retorno. Que legal. Agosto. Todo o histórico do ano aí, cara. Aqui, a negociação que fechou, que não fechou, que está para fechar. Até onde dá para a gente ir também, porque é business, né? Legal, né? Isso é legal. É um negócio que funciona muito. Funciona. É visual, né, cara? E aí dá mais... Chega de manhã, vê o que tem. Volta e vê, a gente lembra de alguém que está perdido aqui. Fica logo para o cara. É um negócio legal. Dezembro aí, ó. Último mês do ano. É isso aí. Meta aí, ó. Agora você vai dar seu risco aí, Justi. Vai para aqui, mais uma que é a sua. Mais uma para... É aqui, ó. Não, só eu aqui, ó. Já foi. É isso aí. Valeu, Vini. Obrigado. Valeu, velho. Você é o culpado, viu? Tamo junto. Você é o culpado, meu irmão. É isso aí, galera. Esse aqui é um vídeo para mostrar para vocês. Depois eu vou mostrar o vídeo pegando a moto, tá? Te retirando, a gente fazendo a festa ali. Mas eu queria também, nesse vídeo, se vocês puderem... Não sei se é possível. Eu queria mostrar a moto ou lá na oficina. Não precisa mostrar a moto bonitinha, não. Você sabe como ele não tem essa, não. Se quiser mostrar a moto lá na oficina, ou já aqui embaixo, mas vocês se me levando na oficina, vejam aí a melhor forma, para a galera ver como é que é. Se vocês descem da oficina, e aí vão botar lá. Se quiser mostrar todo o processo. Eu quero que as pessoas vejam como é o troço, entendeu? Sim, sim. Porque geralmente o pessoal vê na festa quando o cara recebe. Como eu sou diferente, assim, que eu quero mostrar e empolgar você que quer comprar uma moto, você pode dar entrada e dar esse pau. Você compra uma moto e desce igual a minha. Você dá 10 mil de entrada. Então, assim, eu quero empolgar essa galera, ver como é que é que desce a moto. Vocês têm um sistema massa aí? Se der, tá? Se não desce a moto, eu posso encontrar. Já deu, papai. Só ir aí com vocês aí falando, eu posso chegar um pouco mais cedo, para vocês fazerem tudo. Eu vou filmando tudo, cara. Todo o processo. Até o momento que vai chegar ali, a gente tira a foto, faz uma coisa. Tudo excelente. Para vocês verem os bastidores de como é que é a ativação de uma moto. E a partir de agora, como eu falei para vocês, eu desci, fiz o downgrade, menos é mais, sair de um heritage, uma moto, sei lá, de 400 quilos, para uma moto mais leve, uma moto de 200 e poucos quilos, uma moto mais prática, para o uso urbano, que é a que eu quero, é uma moto linda. E é isso aí, tá bom? Vocês vão ainda ver muita coisa aqui da Harley Dennis. Eu já mostrava, mas agora que eu sou uma jaquetinha, a Vogue é oficial, vocês vão ver com mais. Um beijo, valeu e até amanhã. Valeu. 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 Valeu.